Então fica à vontade, tem água, tem um rain. Essa câmera é sua, exclusiva. Vou olhar para ela. Sempre que você quiser, dá uma ênfase para a galera. Aqui é uma nossa, essa aqui é minha. O Mickey fica à vontade de, se quiser encostar mais para frente, para trás, pode mexer ele. E vamos contar a sua história agora. Ninguém melhor que você vai contar a sua história de vida. Então, como sempre, o começo do meu podcast é esquecendo o Hugo hoje. O sucesso que o Horsepower te trouxe. Esquece isso. Volta lá no começo da sua história. No começo da sua vida. Onde você nasceu? Como era a sua relação com seus pais, com seus amigos, com a família? Como que era o Hugo na escola? Quais eram os seus costumes, manias, as besteiras que você fez? Esquece tudo e vamos aos poucos. Vamos falar da sua infância, da sua adolescência, até chegar a hoje e tudo que você faz pelo esporte. Você perguntou se eu já tinha participado de podcast, mas não tão assim. Eu nunca contei a minha história tão a fundo, então vai ser a primeira vez. Mas é legal porque assim, eu comecei o podcast aqui sem essa ideia. E comecei a perceber que cada pessoa que vem aqui, ela veio por algum motivo. algum sucesso que ela construiu, muitas pessoas pediram, uma pessoa que eu gosto, pessoas que já tem amizade. Mas é devido ao sucesso dela. Você construiu o seu sucesso. Você tem números hoje, você tem números que são pessoas que te... tem um carinho por você, te admiram, são fãs, né? Mas cada um tem uma história de vida que muitas vezes nunca foi falado. E muitas vezes as pessoas que estão assistindo a gente não fazem ideia do quanto ela é muito parecida com você. Ela é muito parecida comigo. Acho que um exemplo disso é a gente ter conhecido a simplicidade do Ramon, né? Acho que a história dele bate com a maioria dos brasileiros. É por isso que muita gente se identificou com ele. Um cara que chegou onde está, vindo assim de uma circunstância tão desfavorável, né? Eu acho que as histórias do antes da fama sempre, acho que motivam mais do que a situação atual que o cara se encontra. Total, total. Bom, eu sou da última leva, né? Da safra de 80, eu sou de 89. Nasci no Paraná, na cidadezinha chamada Ivaiporã. Minha família muito simples, de roça mesmo, humilde. A minha mãe fala que conheceu o ovo da Páscoa com 18 anos. Sempre viveu na roça, sempre boneca de sabugo de milho. Essas coisas bem simples mesmo. Era trabalhar pra ter o sustento, pra ter o que comer. Chegou o ponto da vida começar muito difícil, ficar difícil na roça, lá no Paraná, por conta de... Meu avô tá envelhecendo, a minha avó também tá ficando doente. E foi chegando perto do fim da vida dela, ela teve diabetes. Ela morreu, eu tinha acho que alguns meses de vida. Então aí meu avô começou a vender as propriedades, começou a vender tudo. E aí fez com que os filhos começassem a dispersar lá, né? E vir tentar a vida em São Paulo. Então primeiro veio o filho mais velho, que é o meu tio, José. Eu chamo ele de Paisé ainda. Paisé, da hora. Porque já liga a história que eu sou filho de mãe solteira, então eu não tive o lado paterno, né? Então eu me apeguei ao meu tio, que é meu padrinho. Então eu chamo ele de Paisé até hoje. Virou seu paizão, né? É, meu paizão. Da hora. Então ele foi o primeiro a vir pra São Paulo, começou a trabalhar aqui. E as coisas... Em Mairinque. Ele veio pra Mairinque, mora em Mairinque até hoje. Cidade aqui do interior de São Paulo também. Cidadezinha pequena. E aí foi dando certas coisas pra ele. Ele se tornou, assim, o patriarca da família de trazer todo mundo pra cá. Foi trazendo os outros irmãos. E aí a minha mãe veio também. Trazendo eu num braço e uma mala de mão na outra. Carregando só a roupa do corpo da gente. E aí ela, batalhadora, até hoje ela é. Eu tenho tudo que eu sei, tudo que eu sou. Eu acho que... Eu devo a ela porque... Ela até emociona de falar porque a vida dela sempre foi muito difícil. Sim. Mas ela nunca reclamou, nunca... Minha mãe é uma pessoa simples, culturalmente, quase que... Podemos dizer assim, analfabeta culturalmente, sabe? Não sabe o nome de música, não sabe o nome de filme. A vida dela sempre foi trabalhar. Só trabalhar. Então ela é uma pessoa simples. Uma pessoa que eu tenho muita admiração pelo caráter dela. Foda. Então ela, sozinha, morando de favor na casa do irmão dela. Começou a trabalhar, diarista. Começou a fazer o que podia. E aí ela conseguiu um emprego na Santa Casa de São Roque. Começou a trabalhar lá. Na época ela tinha conhecimento prático de muitos anos trabalhando num hospital no Paraná. Ela começou até a ser auxiliar de enfermagem. Na época não necessitava de muito estudo e formação técnica. Ela começou a atuar disso. Então ela trabalhou muito tempo em hospital sendo auxiliar de enfermagem. E a partir do momento que começaram a exigir estudo pra essa função, aí ela não pôde mais trabalhar. Então daí ela começou a trabalhar como diarista. E aí, mesmo assim, ela não desmotivou. Continuou trabalhando. E aí a gente mudou pra Sorocaba. Saiu da casa do meu padrinho. E a gente foi tentar a vida, eu muito pequeno ainda, em Sorocaba. E ela trabalhando na Santa Casa de São Roque. Então viajava todo dia de Sorocaba até São Roque, cerca de 70, 80 quilômetros. Nossa, é bastante. Pra trabalhar no hospital, passar a noite toda trabalhando, que era aquelas loucuras de trabalho uma noite inteira e folga no outro dia. Daí outro plantão. Nossa. E nisso eu acabei sendo criado por outras pessoas. Porque minha mãe trabalhava à noite, dormia um pouco de dia. E aí ela pagava pros vizinhos cuidar de mim. Então quando um vizinho não podia mais... E que engraçado, no interior tinha isso. É, podia confiar nos vizinhos. A confiança do vizinho ter sua chave. Exato. Cuidar do seu filho. Entrar na sua casa, preparar comida. Mano, você imagina que hoje, eu tava falando de café. Às vezes as pessoas não sabem... Ela mora num condomínio que tem quatro... Quatro, vai... Quatro apartamentos no mesmo andar. Você não sabe nem quem é o seu vizinho da frente, do seu lado. Não conhece. Não conhece, não. Porque os pais cuidavam de todo mundo ali. Se um pai não tá podendo sair na rua, o outro tá lá olhando. Ou às vezes nem precisava os pais estar na rua, porque os crianças estavam seguras ali. Então a minha infância foi dessa. Foi dessas boas, de poder brincar com tranquilidade. Isso é muito da hora. Jogar bolinha de gude, jogar peão, jogar bola. Pega, pega, esconde, esconde. Podia brincar até nas outras ruas. Era polícia e ladrão. Não tinha graça se esconder na mesma rua. Tinha que procurar rua nova. Construção pra se esconder. Ninguém achava. Acabava a brincadeira porque não achava o outro. O cara ficava bravo com você, que você não aparecia. Então é, essa minha infância foi bastante tempo de rua brincando. Mano, eu lembrei uma história. Eu de polícia e ladrão. Eu morava num conjunto de condomíniozinhos. Mano, tinha mó galera. E a gente brincava na rua e às vezes a gente brincava no condomínio. De tão grande que era. A gente foi brincar de polícia e ladrão uma vez. E eu morava no térreo. Meu apê era no térreo. Aí eu fui me esconder. Só que eu tava morrendo de vontade de fazer xixi. Aí eu corri pra casa, ninguém viu. Eu moro no térreo mesmo. Fiz xixi. Aí lavei a mão, peguei uma comidinha. Comecei a comer e eu fiquei na janela, na cortina, vendo a movimentação. E eu fiquei lá. De boa. E acabou a brincadeira. Porque ninguém me achava. E eu nunca mais voltei, velho. Isso é muito chato da história, não sabe brincar. Não, aí eu não... Aí todo mundo me perguntava, no dia seguinte, onde eu tava, onde eu tava, onde eles me escondiam. E ninguém sabe até hoje. Então você que tava nessa dúvida, eu tava em casa comendo um lanchinho. Não, mas ó, eu tenho dois filhos. Eu tenho uma menina de sete anos e um menininho de um ano e dois meses. E eu quero proporcionar o máximo de alegria pra eles, mas eu sei que eles não vão ter a infância que a gente teve. Porque são tempos diferentes, né? A gente viveu numa simplicidade muito maior, num nível, assim, de proximidade com pessoas muito maior que hoje. Hoje em dia, a gente tem a liberdade, mas também não tem, né? A gente não conhece os próximos vizinhos, não tem confiança, talvez, em quem tá na mesma rua. Então são tempos diferentes. Mas eu vivi, cara. A minha infância foi muito bem vivida. Na mão dos vizinhos, eu passei por umas três, quatro pessoas diferentes que cuidavam de mim. Quando uma não podia cuidar mais, a minha mãe pagava pra outra cuidar. E assim foi sendo até. Eu ter lá os meus 15, 16 anos. E aí eu comecei a querer trabalhar, fazer alguma coisa pra eu poder ter as minhas coisas. Minha mãe era sempre simples, trabalhava de doméstica, né? Depois de não poder trabalhar mais na enfermagem. Então pra eu ter o meu primeiro videogame, eu tive que trabalhar pra ter. Pra ter minha bicicleta, eu tive que trabalhar pra ter. Então sempre foi na base do economizar pra ter, trabalhar pra ter. E acho que isso foi muito bom pra mim, porque ensinou eu ter... Porra, isso é o valor. O valor das coisas, das conquistas. Me ensinou a dar valor, me ensinou a ter o senso de economia, valorizar as coisas, não desperdiçar.